Estou filmando a florida, a conzita, 1,240 gramas, 1,240 gramas, conzita natural, ok, colocar na balança, olha aí, 1,260 gramas, a peça muito boa, muito bonita, terminada na ponta, o fundo da pedra terminado, e olha, olha que cor bonita dessa coleção, ok, não está passada óleo, está 100% natural.